É o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão DJ Silvério né caralho, putaria na favela ele mesmo porra Vai, 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 vai Eu não vai, eu não ganhei do lado DJ Silvério, solta a putaria porra Duro, sem dinheiro, sou feio, igual diabo Cheio de dinheiro, do poço, eu sou gostoso pra caralho Então, vem interesseira, do jeito que tu gosta Eu vou gastar o dinheiro, depois te tacar a pera Vem, vem interesseira, do jeito que tu gosta Eu vou gastar o dinheiro, depois te tacar a pera Vem, vem interesseira, do jeito que tu gosta Vem, vem interesseira, do jeito que tu gosta DJ Silvério, solta a putaria porra Solta a putaria porra Solta a putaria porra Solta a putaria porra Duro, sem dinheiro, solta a putaria porra Duro, sem dinheiro, sou feio, igual diabo Cheio de dinheiro, do poço, eu sou gostoso pra caralho Então, vem interesseira, do jeito que tu gosta Vem, vem interesseira, do jeito que tu gosta Vem, vem interesseira, do jeito que tu gosta Eu vou gastar o dinheiro, depois te tacar a pera Vem, vem interesseira, do jeito que tu gosta Vem, vem interesseira, do jeito que tu gosta Vem, vem interesseira, do jeito que tu gosta DJ Silvério, solta a putaria porra 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 Vai, 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 vai A CIDADE NO BRASIL